John Cedes, Moral de Monte Santo, Bahia Ela gosta do clima envolvido Ela gosta de glock e de ralhada Ela gosta do que bota divertido É bandida pra ver o menor de raça I am not Corredor John Cedes, Moral de Monte Santo, Bahia Mas ela gosta do veiquê de pegar e botar com raiva Quando sai o seu salário ela fica toda excitada Prontou no meu barraco é só sequência de botada Prontou no meu barraco é só sequência de botada Ela gosta do clima envolvido Ela gosta de glock e de ralhada Ela gosta que bota divertido Ela gosta do cells Ela gosta do clima envolvido Ela gosta de glock e de ralhada Ela gosta que bota divertido É bandida pra ver o menor de raça O nome dele é João D.H. Atualizações Ao mais de 60, estamos juntos, bicho nada Lobo G do cavalo Vai gravar mais um aí agora?